Temos algumas dicas e requisitos importantes para compartilhar com você que vai ministrar cursos e eventos online. A primeira delas é sobre a qualidade da conexão com a internet. O Treinatom consome somente 4Kbps de download e upload, quando ligado somente o áudio. E isso é fantástico, pois até pessoas com uma conexão média conseguirão assistir os seus cursos e eventos online. Quando ligado à câmera ou webcam, esse consumo aumenta até 35Kbps de upload e download. Dessa forma, é importante alertar os participantes e os gestores de salas de aula virtual para fecharem outros sites, rádio, Skype, ferramentas de download, bem como outros programas que, em paralelo à sala, podem aumentar o delay e prejudicar o andamento da aula ou evento online. Costumamos aceitar os números e taxas de download e upload passados pelas operadoras de telefonia e internet do Brasil, e que nem sempre são 100% confiáveis. Por isso, deixar somente a sala de aula virtual aberta durante a aula ou evento melhora não só a comunicação, como também a concentração dos participantes. E com uma latência abaixo de 150 milissegundos, o diálogo mantém a mesma percepção de um curso ou evento presencial. O Trenatom tem seus servidores de streaming no Brasil, para que a qualidade de comunicação seja a mais rápida possível. Por isso, ele usa a porta 1935, sobre o protocolo RTMP, através de soluções Flash Media Server. E estes servidores estão sobre os domínios asterisco.trenatom.com.br. E caso você não consiga acessar a sala de aula virtual do Trenatom, possivelmente a sua rede pode conter algum firewall. Aí, basta desbloquear a porta usando estes dados. Outro ponto importante é sempre usar um fone com microfone para melhorar a comunicação via áudio, de uma pessoa para muitos e de muitos para muitos. O fone com microfone ajuda a diminuir o ruído do ambiente e mantém os participantes mais próximos do instrutor ou palestrante. E cria-se aí um ambiente real de comunicação instantânea. Quer saber mais sobre o Trenatom? Acesse www.treinatom.com.br. Trenatom é mais simples do que você imagina.